Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? Hoje é quarta-feira e eu tô aqui pra gravar um videozinho pra vocês sobre produtos pra manter os cabelos lisos e pretos, tá gente? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu uso ENE há 10 anos, né? Usava ENE há 10 anos e estou há 3 meses já sem a química porque eu decidi realmente parar com o ENE, tá? Mas eu não decidi parar de ter o cabelo liso e tão pouco preto pelo menos por enquanto, tá gente? Eu não pretendo mudar a cor do meu cabelo, tão pouco fazer transição capilar para voltar para o cabelo ondulado como ele era. Isso me dava muito trabalho, tá gente? Não era prático Eu não gostava de estar tendo que escovar, pranchar toda vez que eu lavava o cabelo porque o meu cabelo fica igual um capacete, tá gente? Fica muito cheio e não é um ondulado bonito, tá gente? Se fosse um ondulado bonito, se fosse um cacheado bonito, eu com certeza tentaria deixá-lo normal de novo só que não é, tá gente? Não é. Então, eu tô dando preferência a manter o cabelo liso porque é muito mais fácil, né gente? De cuidar no dia a dia e preto porque eu já tô até acostumada, né gente? Eu até gostaria de mudar a cor do meu cabelo preto mas eu estou extremamente com medo devido a ter ele no cabelo, né gente? Eu só parei há três meses teria que fazer um corte muito radical, tipo um pixel, alguma coisa assim e eu não quero fazer isso teria que ir cortando aos poucos, o que eu também não tenho paciência então, gente, eu não estou planejando clarear os cabelos, pelo menos por enquanto ou modificar a cor deles, pelo menos por enquanto não não vou mexer em time que tá ganhando eu acho que o cabelo preto me favorece bastante o cabelo liso mais ainda e eu tenho os olhos claros, né gente? e o cabelo preto, ele deixa os meus olhos mais acentuados essa diferença, essa, digamos, com a pele também branca esse contraste, né gente? eu acho que fica a palavra certa, o contraste então eu não pretendo mudar a cor do cabelo tampouco a textura dele aí já tá meu cachorrinho querendo brincar mas meus amores, o que eu vou fazer o que eu tenho feito pra manter os cabelos pretos e lisos vou mostrar aqui pra vocês né? Melódio! vou mostrar gente, vamos começar então pela cor, né? graças a Deus eu parando com o ENE, gente mas mesmo sem parar eu já tava usando tintura com OX eu sempre usei porque a tintura preta, gente com OX de 20 não tem problema algum agora se você tiver medo você usa sem OX a base de água que tem essa briguinha gente, eu não gosto da natucor já tentei usar natucor natucor não fixa no cabelo tá? não tem como eu ficar usando uma coisa que tá cara e não fixa no cabelo então eu tava usando a biguinha até tem umas aí ainda não vai dizer que eu não vou usar tem aí sem problemas de uso com ela tá? só que ela também não dura um mês inteiro no meu cabelo aqui tem durado mas é essa daqui, gente essa tinta aqui é especial muito boa essa Marcia Max aqui muito boa essa tintura ela fica bem preta o preço dela é bem conta e ela fixa realmente nos fios, tá? eu pago bem baratinho então pode começar com cor como elas são tinturas líquidas eu misturo elas, gente sempre com o creme, tá? e eu tenho utilizado esse creme aqui que é o matizador eu uso junto tá? é uma máscara de alta hidratação da Color Lise Black tá? é da Hidralise a marca era uma máscara pretinha, né gente? é uma máscara de matizadora, né gente? preta e é uma mistura muito cheirosa, gente a tintura vira uma tintura creme ultra poderosa muito boa com ela mas você não é obrigatório você usar o matizador junto com a tintura, tá gente? porque isso aí vai acabar encarecendo pra você é porque eu já tenho essa máscara aqui eu compro ela baratinha na Shopping na Multidão então eu vejo vantagem em misturar mas você pode misturar com uma máscara mais barata vou dar um exemplo aqui que é uma máscara preta muito boa também que é essa daqui, ó a escala da lama negra eu comprei ela na semana da beleza Guanabara tava R$6,99 o potão de um quilo então você vai render muitas aplicações ó, a minha tá novinha muito cheirosa, gente e eu vou aplicar com vocês ainda essa semana eu vou fazer resenha atualizada dela né? dando aí um tratamento pro cabelo com ela e... gente, o que que falar? eu gosto muito de cabelo escuro gosto bastante como eu falo pra vocês eu até pensei cogitei aqui e andei procurando pesquisando produtos para clarear o cabelo com o ENE não existe, né gente? eu sei que não existe mas andei pesquisando sobre desmineralização capilar que é uma coisa que apenas tira os metais pesados do ENE ele não retira por completo o ENE do cabelo ele apenas tira os metais pesados quer dizer os resíduos da química então eu não ficaria é... digamos assim segura pra aplicar um descolorante no meu cabelo eu só ficaria segura pra aplicar um descolorante no meu cabelo gente se eu realmente tivesse sem nenhum traço de ENE o cabelo preto ele já dá muito trabalho pra você clarear eu já tive várias oportunidades de ter o cabelo preto com tinta, né gente? só pra não usar o ENE e tentar ficar louro gente, era terrível era muito ruim era um sofrimento o cabelo ficava laranja vermelho tudo menos louro e era muito difícil tirar aquele alaranjado era muito difícil ficava o cabelo todo detonado eu tive cortes químicos enfim e ao lembrar de todo esse problema que foi por isso que eu fui pro ENE e o ENE na época foi uma salvação porque a química do ENE era muito boa não é mais como antigamente mas na época o ENE me salvou profundamente desse corte químico desses problemas todos que eu estava e não estou aqui pra ser mal agradecida com ele pelo contrário durante o uso do ENE eu fui feliz só que de uns tempos pra cá não estava sendo porque ele não estava alisando nem estava atingindo o meu cabelo como deveria as aplicações estavam sendo constantemente e eu não estava conseguindo ai gente tem um ENE chorando dá nervoso mas enfim aqui os vizinhos mas o que acontece o cabelo gente com o ENE já não era mais o mesmo e ai eu pesquisei sobre vamos entrar agora no mérito do cabelo liso eu já falei sobre o cabelo preto agora vamos falar sobre o cabelo liso que eu pesquisei muito sobre esse botox aqui da hidrolise ele estava em promoção ele inclusive serve a pessoas louras porque é o purple intense que ele também tem matizador se você for loira ele vai matizar o loiro tirando o tom amarelado e se você tiver cabelo escuro ele vai realçar a cor tirando também toda a pigmentação que ofusque o brilho da sua cor enfim é fantástico esse desculpa gente esse botox aqui ele é compatível com todas as químicas eu estou amando agora que ele está chegando no finalzinho ele tem um pote de 1kg e eu já estou usando ele há 3 meses olha só agora que ele está chegando no finalzinho eu já estou usando ele há 3 meses eu não uso sozinha eu uso em 2 cabelos eu aplico no meu eu aplico no meu esposo enfim nossos cabelos são compridos tem bastante cabelo cabelo comprido e agora que está chegando no final mas eu creio que dá para mais uma aplicação aqui dupla pela quantidade que tem aqui mas enfim é muito bom esse produto ele realinha os fios sela as cutículas tem efeito martizador como eu falei para vocês ele garante hidratação profunda tem óleo de açaí calité e colágeno serve para todos os tipos de cabelo como eu já falei eu compartilho com todas as químicas tem um pote de 1kg e eu paguei apenas 6,99 no shopping da multidão na época agora eu não sei quanto é que está mais mas enfim eu fiz um estoque eu comprei esse daqui primeiro depois meu esposo foi lá e comprou mais fazendo um estoque tá gente desse produto e não vai acabar tão cedo porque tem bastante aí tá então como nós gostamos muito desse produto alisou muito bem tá como eu gostei para vocês no vídeo anterior olha só essa partezinha aqui do meu cabelo como alisa eu estou usando de 15 em 15 dias tá e como alisou essa franja que essa franja aqui não alisava por nada que ela está crescendo né gente e ela ficava desse tamanho muito alta e quando eu ia começando alisar com ele aquela parte já crescia de novo gente era uma confusão vocês não tem noção a gente está cheio de mosquitinhos de calor né que está calor aqueles mosquitos hoje está calando aqui no rio aqueles mosquitinhos que parecem cupim de asa tá assim mas enfim o meu cabelo gente ele não estava reagindo ao ene aí eu até pensei em trocar de cor pensei em cortar mas tudo isso gente eu pensei e repensei tanto trabalho né gente para deixar o cabelo crescer para estar deixando essa franja crescer eu gosto do cabelo preto como eu falei para vocês o contraste que dá com os olhos o cabelo saudável brilhante macio que eu decidi manter o cabelo preto sim tá gente eu acho a decisão mais acertada pela saúde dos meus fios né e pelo visagismo mesmo comigo mesma tá gente eu até estava olhando umas fotos minhas quando eu tinha o cabelo loiro e realmente eu gosto mais de mim com o cabelo preto por incrível que pareça é como se eu tivesse me encontrado realmente bom meus amores eu espero que vocês tenham gostado do vídeo foram essas diquinhas aí para você que quer ter o cabelo preto e liso e um fio saudável gastando pouco né gente que é o principal fazendo você mesmo na sua casa um beijo gente fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau